Música Salve Maria! Nosso último passeio do ano de 2018 foi em uma casa dos heraldos. Viemos conhecer o Tabor. Música Situado na Serra da Cantadeira, o Tabor é uma das maiores casas de permissão dos heraldos. Música A Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é a primeira de várias construída pelos heraldos. Música Música Conhecemos também o novo prédio, já na fase final de sua construção. Música Música A Santa Missa foi celebrada por um ano de 2018. Música 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 Música